O rei tá chegando, olha tão com medo O rei tá chegando, olha tão com medo Já sabem que é o líder do Adolfo Quero 4-4-26 Pelo Vim Só escutou que tem a pupu, olha, já quer seguir Só escutou que tem andamento, olha, já quer seguir Só escutou que já tem estrofura, olha, já quer seguir Vamos lá lidar, vamos lá meter Fecha, fecha, fecha Segue, 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 segue muito, olha o que tá lhe saindo Segue, 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 segue muito, olha conforme acabou Segue, 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 segue muito, olha, ficou no show Vem, tua mãe tá ligado, vem, teu pai tá ligado Tua foto nas redes sociais, ah, não me procura Segue, 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 segue muito, olha o que tá lhe saindo Segue, 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 segue muito, olha conforme acabou Segue, 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 segue mundo Olha, ficou no show M grande, pa Te espera aqui, sonda Só permanência no game Bato na rua, até no tatame Utilado game is my name Eu indo quieto, cacete e trame Uns deitaram sozinhos, caíram Já diziam o Bruno M São como filhos, dragão na ré Causam o estrago, mas depois da ré DJ MJ Causam o estrago, mas depois da ré Segue, 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 segue muito Olha o que tal isso aí Segue, 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 segue muito Olha conforme acabou Segue, 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 segue muito Olha, ficou no show Vê, tua mãe tá ligado Vê, teu pai tá ligado Tua foto nas redes sociais Ah, tô de procurar Segue, 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 segue muito Olha o que tal isso aí Segue, 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 segue muito Olha conforme acabou Segue, 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 segue muito Olha, ficou no show Aie, 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 aie Kiri, 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 kiri Kiri Connection Emiyashi Lulu O Sua心ело Um, Aie, 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 aiei, 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 a aiei, 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 bumbol, o'uomo! Legenda por Sônia Ruberti